Meus queridos e minhas queridas, por acaso vocês aí já ouviram falar a respeito do episódio perdido do incrível mundo de Gumball, chamado The Grieving, também traduzido para O Luto? Pois é, galera, esse suposto episódio perdido aparentemente foi ao ar no canal Adult Swim, acidentalmente numa certa madrugada, e temos o relato completo de uma pessoa que assistiu este episódio. E ao longo desses anos tivemos inúmeras representações aí do que supostamente se trataria este bizarro episódio. E é exatamente isso que estamos prestes a ver agora neste vídeo. Dito isso, galera, sem mais enrolação, vamos ver e analisar aqui do que exatamente se trata esse episódio perdido, tá? Caso vocês não tenham visto, eu já postei um vídeo aproximadamente um mês atrás aqui de uma outra retratação bizarra do incrível mundo de Gumball, tá? Inclusive esse vídeo eu vou estar colocando aqui em cima no card, tá? Então você pode ficar à vontade para clicar para dar uma conferida se você ainda não fez isso. Mas antes de partirmos para o vídeo, deixa eu dar um recadinho bem rápido para vocês, tá bom? A nossa loja do canal está com 50% de promoção em todos os produtos, sim, é uma loucura total de estoque novamente, tá? Se você está interessado, o link está aqui embaixo na descrição, tem camiseta, tem blusa, tem uma porrada de coisa, inclusive estou usando uma agora neste exato momento do nosso querido Crash Bandicoot, tá? Então vai dar uma conferida que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, é só até essa sexta-feira, tá? Estou postando isso aqui na quarta, na sexta-feira acabou, tá? Então corre lá e vai dar uma conferida. Dito isso, galera, não se esqueçam já de se inscreverem no canal se vocês curtem esse tipo de vídeo. E aproveitem também para deixarem o like para que ele chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam ficar sem dormir à noite, tá bom? Sem mais enrolação, vamos partir aqui direto para o que interessa. Muito que bem, senhoras e senhores, já estou aqui com o primeiro desses vídeos aberto, intitulado aqui como Adult Swing, The Grieving, The Amazing World of Gumball Fanmade, tá bom? Como eu falei para vocês, esse vídeo foi postado há muito tempo atrás, tá? E se trata exatamente de uma representação do suposto episódio perdido, The Grieving, que, no caso, eu não conheço a Creepypasta, tá? Eu nunca li, então eu estou prestes a ter uma experiência em primeira mão aqui junto com vocês que ainda não conhecem e para vocês que conhecem também, tá bom? Eu não cresci assistindo o Incrível Mundo de Gumball, como eu falei para vocês, então eu estou com uma colinha aqui, no caso, para saber o nome de cada personagem para poder comentar mais a fundo sem ficar nubando muito aqui, tá? Então vamos começar a assistir o vídeo, tá? Já temos aqui uma, sei lá, uma estética de fita cassete abandonada, play, 3h40 da manhã. 26 de outubro de 1985? Gambo, é tão antigo assim, cara? Brincadeiras à parte, vamos começar, vamos lá. Meu Deus do céu, está muito alto, calma. Baixei, baixei. Tá, essa aqui eu imagino que seja a abertura, né? E dá para ver o logo do Adult Swing ali embaixo, que foi, no caso, onde foi transmitido esse episódio, né? Ok, bonitinha. Está com umas cores mais podres, no caso. Ai, saudade desse login do cartonete de York, meu Deus do céu, velho. Ok, The Grieving, é o title card do episódio. Tá, a gente começa com o Gambo chorando numa sala de aula, aparentemente. Bom, se tratando de luto, alguém deve ter morrido e ele está passando por essa fase. E, enfim, é o que eu suponho pelo nome, tá? É o que faz sentido. Tenho a impressão que eu conheço essa música, mas não consegui associar da onde. Mas, enfim, dane-se. Chora não, moço. Ih, alá. Tá, esse aí é o Ricardo. E esse é o próprio Gambo? Ou é a mãe dele? Não sei. A mãe dele, qual que é o nome da mãe dele? Nicole. Nicole, tá? Por que ela está com uma touca de bandido, cara? Na verdade, ela está com a touca do Dudu. Do Dudu e Edu, né? Puxaram do outro desenho aí. E o Ricardo, ele está com um terno. Estão todo mundo com roupas pretas aqui, obviamente, né? Porque eles estão de luto. Devem estar num funeral. Tá, esse moço eu não sei. Ele parece ser um psicólogo? Psiquiatra? Não sei. Eu realmente não faço ideia. Tá, esse eu conheço. Esse é do Seth Satan. Caraca! Esse aí é o Darwin, no caso. Tá, é o Darwin. Meu Deus, ele está... Cosplay de Sayori. E na sala de aula ainda. Meu Deus. Acabou? Acabou! Calma aí, calma aí. Velho, muita informação. O que foi aquilo que piscou na caixa ali? Que tem umas orelhas de coelho dentro de uma caixa, velho? O Sedex está diferente, meu nome. O que é isso, velho? Então tem um cadáver dentro de uma caixa. O Darwin, ele está morto sem os olhos. Esparramado no chão. Esse freio... Cara, esse vídeo foi feito há muito tempo atrás. Ele é bem amador, mas... Até que está bem feito. Não vou mentir, não, velho. Não está tão mal feito assim, não. Esse vídeo tem uma cacetada de views também. E o Gumball, obviamente, se enforcando na cadeira, né? Então ele estava de luta e ele decidiu acabar com tudo. E aparentemente acabou o episódio. What the hell, velho? Mano, eu quebraria minha TV na bicuda. Talvez na voadora um pouquinho. Os créditos parecem estar normais, com uma música super tranquila. Esse foi um speedrun de episódio, tá ligado? Foi um speedrun muito ferrado de episódio. Bom, parece que é só os créditos, né? O nome do cara é Bokele. Desculpa. Desculpa, eu achei engraçado. Parece outra palavra que eu não vou falar aqui. Ah, é o login clássico do Cartoon 2011. Meu consagrado, você é mais velho do que eu pensava, velho. Ok, vamos ver então um outro vídeo que é um pouco mais longo. Esse vídeo foi bem curtinho. Não sei se foi 100% fiel à Creepypasta, porque como eu falei pra vocês, eu não li, tá? Então eu não vou ficar me pagando de entendido se eu não li o negócio. Tô tendo uma experiência pela primeira vez aqui com vocês. Vamos pro segundo vídeo. E vamos ver o que diabos vai acontecer lá. Porque se tratando de um vídeo maior, acho que vai ser mais bem detalhado. Não entendi nada. Só entendi que alguém morreu e o caminhão tombou e o Gambo aproveitou. Ok, galera. Segundo vídeo aqui em questão tá a The Grieving Retake, tá? Obviamente esse retake se trata de uma re-representação de um remake, assim, no caso da história original. E vamos ver se o Vibe Limpo vai fazer um trabalho tão bom quanto ele fez no episódio do Bob Esponja, tá? Vamos pausar aqui. Inclusive, aproveitando que eu tô vendo esse aviso, tem uma curiosidade interessante que eu não sabia, tá bom? Tem um episódio do Incrível Mundo de Gambo, não lembro exatamente qual temporada que é, mas eu vou colocar na tela pra vocês verem, tá? Se trata de um episódio que se chama O Compilado. E é um episódio onde eles canonizaram essa creepypasta do The Grieving. Pois é, lá aparecem alguns avisos falando que, ah, você tá prestes a ver umas cenas do episódio do The Grieving e pessoas que viram antes desapareceram e, cuidado, assistam sua própria contenção. Enfim, fazer um puta suspense pra depois mostrar um chihuahua tocando um saxofone. Pois é, eu não tô inventando, tá? Eu achei maravilhosa essa piada, um trocadalho bem bacana. Eu tenho certeza que quem viu na TV, na época que saiu esse episódio, deve ter ficado em choque quem conhecia as creepypastas, né? Mas enfim, vamos retomar aqui. Achei interessante, teve gente que falou isso no meu último vídeo do Incrível Mundo de Gambo, então vamos dar uma conferida nisso aqui. Vamos ver se vai ser mais bem detalhado. Acredito que sim, né? Ok, agora dá pra ver que o title card, ele tá um pouco diferente, né? Tá com uma fonte mais sóbria. Som bem desconfortável de fundo, diga-se de passagem, né? Ok. Tá, temos então o Gambo, o Darwin e a irmã dele, não sei quem era aquela personagem, porque eu não conheço. Estão correndo na rua. Eu acho que deve ser a irmã mais nova dele ou alguma amiga, eu não sei. Vocês me corrigem nos comentários, por gentileza. O Darwin tocando violãozinho. Então provavelmente o luto é em relação ao Darwin, né? Porque a gente viu que ele tava morto. E tamo vendo cenas dos dois. Então eu imagino que seja isso. Olha como tá muito mais bem feito, cara. Mesclando essa parada de live action com o desenho. Eu sempre achei isso muito bacana no Incrível Mundo de Gambo. É, bom. Ele tá na sala de aula, ele tá... Transtornado, obviamente. Não sabe o que fazer. Eu não salvei eles. Nossa, tá mó baixinho. Eu só vi eles correrem pra longe daquele monstro. Eu não salvei eles. E tá escurecendo a sala. Tem que apagar a conta de luz, meu nobre. É tudo minha culpa. Caraca. Top 10 iluminações boas do mundo dos games. Desculpa. Desculpa. Eu sei que estraguei o momento, mas... Deu vontade. Tá, tela preta. Chiados. Bugs. Ah, só pra essa fita desse VHS que tá ruim o agulho, viu, mano? Tem umas paradas que parece que... Nossa senhora. Eu vi... Tá vendo uns detalhes laranja piscando? Ah, não. Ah, mano. Por que que tu bota na minha tela, cara? Eu volto pra quinta série desse jeito, velho. Anais, cara. Desculpa. Você me ouve? Anais é o que? O nome de um personagem? Anais? Sou... Desculpa. Não. Caraca, o Derby tá com o bração arrancado, velho. E a perna também, né? Saci pireire na neve. Ai! Que susto. Meu Deus! Foi de Link na Bill. Isso aí um de pirô não vai resolver, não. Não resolve. Nem um band-aid. Nem um band-aid, cara. Meu Cristo! Olha essa... Olha que coisa bizarra isso aí. Nossa, velho. Deixa eu ver isso aqui de novo. Mano, isso aqui é material pra um ponto EZ. Bolado, viu? Bolado, cara. Meu Deus. Eu gosto da transição que parece com a olhinha dessa... Criatura de Chernobyl. É um alce. Bom, esse bicho... Eu já vi ele sendo representado como... Morte em algumas outras mídias. Talvez seja isso que o bagulho queira passar. Inclusive tem capítulo embaixo, ó. Frio congelante. Qual que vai ser o próximo? Surpresa. Ih! Caraca! Gráfico, hein? Gráfico, hein? Até o pôster lá atrás mudou. Tem um olhinho arrancado, velho. Caraca, que pesado, mano. Sayori HD Remastered Edition. Nossa, velho. Isso é desconfortável de olhar, mano. Isso é muito desconfortável, cara. Nossa. Nossa. Rapaz. Tô gostando mais dessa versão. Tá, agora temos três lápides. Provavelmente do Gumball. Darwin. Tá, e aí agora temos o Ricardo e a Nicole, né? Enlutados em frente ao caixão. Os três morreram. Nossa, velho. Desconfortável. Nicole? Sim. Nós fomos uma boa família? Nós fomos, Richard. Não é, Ricardo? É, faz sentido, né? Nós não podemos fazer nada a respeito disso. Mas ninguém merece culpa. O que é importante é o que fizemos por eles. Cara, o Vibe Leaf, ele fica atacando esses bagulhos, mano. É muito triste, cara. Vai se lascar, mano. É muito triste. Desculpa, eu acho muito triste esses bagulhos, cara. Eu não consigo, velho. Eu não consigo, cara. Eu tenho certeza, nós fizemos um ótimo trabalho. Nós fizemos o que podíamos, querido. Tome seu tempo, vai ficar tudo bem. Caraca. Eu tô mal. Eu tô mal. Eu tô mal, cara. Cara, eu nem assisti O Incrível Mundo de Gal. Eu nem assistia, velho. E eu tô mal. Eu tô muito mal, cara. Mano, então, tipo... Então, basicamente, aquela criatura representava a morte, obviamente, né? E eu não sei o que aconteceu para os outros personagens morrerem. Provavelmente eles estavam fugindo de alguma criatura, alguma coisa. E o Gumball, enlutado, tirou a própria vida. E... Por isso que o nome do episódio é o Luto, né? A gente tá vendo o luto dos pais deles. Caraca. É, isso foi pesado. Eu não deveria ter visto isso hoje, cara. Isso foi muito pesado. Olha, galera. Eu confesso que eu fiquei bem surpreso, especialmente com o segundo vídeo. Porque eu não esperava que fosse isso aqui, tá ligado? Eu achei que ia ser uma parada mais... Sei lá. Shitpost, impotezê, creepypasta, jumpscare, não sei o que, papá. Não teve nada disso. Não teve nada disso. Foi só... É... Uma parada extremamente desconfortável de se assistir. E... Que mostra um pouco da fase... Enlutada de uma família que acabou de perder tudo, cara. É... É... Foi muito pesado. Foi muito bizarro, cara. Eu prefiro a não ter assistido isso aqui, mas... Enfim, é isso. Que é um peido pra quem já tá cagado. Já tamo aqui. É isso, véi. Desculpa se o clima ficou tão pra baixo. Ai, meu Deus do céu, gente. Isso é muito triste, véi. A única coisa que eu posso falar é... Se vocês estão passando por coisas, procurem ajuda e fiquem bem. Enfim, isso me deixou muito reflexivo. Esse tipo de coisa me pega muito, como já falei pra vocês algumas vezes. Mas, enfim, cara. É... Em questão de estética e tudo mais, edição, eu achei muito bem feito. O primeiro ficou muito... Tipo, nada a ver, tá ligado? Ficou... Passou muito corrido pelas coisas. O segundo já deu um pouco mais de complexidade, né? Um pouco mais de contexto, como eu já esperava que ia acontecer. E o bagulho foi... Muito pesado. Mas muito bem feito também. E... Cara, me deixou bem desconfortável. Então, acho que essa foi a intenção principal do negócio, tá? Se vocês curtiram esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Novamente, se inscrevam no canal. Se vocês não estão inscritos, pra vocês não perderem mais nenhuma novidade. E deixem um like nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E pra que... Pra que minha decepção e minha tristeza não tenha vindo à toa, tá bom? É... E queria agradecer aos membros do canal por estarem, enfim, assinando o canal. E acompanhando o meu trabalho aqui e tudo mais. Cogite se tornar um membro também, se você ainda não é. Várias recompensas, várias paradas bacanas aqui, tá bom? Muitas que eu ainda, inclusive, tô devendo pra vocês. Eu vou trazer. Pode ficar tranquilo. E... É isso, gente. Vamos despedirando por aqui. Tô triste. É isso. Fiquem bem. Só isso, tá bom? Um beijo pra vocês. Valeu. Vou falar até mais. É nóis. Tchau.